Boa tarde a todos, obrigada pela atenção e por terem ficado depois de olhar o filme. Agradeço a vocês. Agradeço ao convite do pessoal do Direito de Cinema, que é desenvolvido aqui, a CG. Agradeço a Leila, a Carol, por estar aqui hoje, o Sadi, pelo convite. A professora Júnior, que não está presente, que está lá no ensino, que não pode comparecer e fez esse convite e esse enfrentamento também, porque é muito difícil vir aqui falar de Direito de Cinema e Direitos Humanos, especialmente com o filme que a gente trabalha hoje. Agradeço também ao Pablo pela presença também aqui para mediar comigo essa mesa, que eu sinto muito honrada. Primeiramente, eu queria fazer uma remontagem mais ou menos histórica. Eu sempre gosto de falar com o pessoal a partir do momento do que o Alan Parker está falando, ou seja, de onde o filme foi feito, de que perspectiva histórica ele veio. Eu não sei se vocês já tinham visto esse filme, se de um conhecimento. Ele é um filme que não foi dado muita divulgação no circuito internacional de cinema, principalmente americano. Até porque ele foi um filme que custou 50 milhões de dólares e não se pagou. Ele só arrecadou 38 milhões de dólares na briteria e não foi sucesso de crítica em público. Talvez pelo tema muito controverso que ele trate, que é a tema de morte. O Alan Parker, que é o diretor desse filme, eu vi mais dois filmes dele que seriam uma trilogia que formam toda essa conficção e as problemáticas que ele trabalha no filme. Na verdade, a maioria de vocês não eram nem nascido quando foi filmado o primeiro filme. Nem eu era nascido quando foi filmado o primeiro filme desta criologia, que se vocês tiverem interesse depois vocês conseguem achar até no YouTube, o filme cindido de 10 e 10 minutos, que é o Expresso da Meia-Noite. É um filme muito antigo, de 78, que deu dois Oscars ao filme. E ele trata sobre uma história real de um menino chamado Pilye Reis, que vem da Turquia, que está ficando rachixe, e acham que não vão pegar ele, e os turcos pegam ele no embarque. E ele fica seis anos preso na Turquia, sofre todos os tipos de maltrato que podem ser colocados tanto na prisão brasileira quanto turca. Se vocês olharam o Caranjeru, vocês já têm mais ou menos a perspectiva desse filme. Só que como é um filme muito antigo, ele é bem interessante de se ver. E é uma história real, e ao fim e ao cabo, o desfecho é bem emocionante, ele consegue sair da cadeia e voltar para os Estados Unidos. Mas daí vocês olham o filme e veem como é que ele sai da cadeia, como é que ele consegue se libertar. Segundo filme, o Mississippi Chambres, que retrata a história que aconteceu nos Estados Unidos, desde a Europa, tínhamos uma perspectiva oriental com uma perspectiva ocidental, dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, disse assim, a qualquer custo e a qualquer preço, como a professora Carolina López já colocou para vocês aqui quando veio falar. No Mississippi, em 1964, aproximadamente, três ativistas de direitos humanos foram tentar fazer a inscrição eleitoral de negros no estado do Mississippi, e foram brutalmente assassinados. Bom, enfim, isso envolvia tanto o poder público como o Cusclano. Até hoje, os condenados não cumpriram sua pena, não foram presos, tem pessoas que estão livres até hoje, e recentemente, pelo que eu consegui informações na internet, um deles conseguiu ser preso, só que ele já está com 74 anos agora, ou seja, já passados mais de 40 anos do acontecimento do fato, e realmente, até que ponto, ele vai conseguir restituir, ou restaurar, ou cumprir uma pena a respeito do que ele cometeu naquela época. Também é um tema bem divergente, por quê? Porque nós estamos tratando aqui de multiculturalismo, de várias etnias que se trabalham, porque foram assinados dois judeus e um negro, que eram ativistas de direitos humanos, teve participação da polícia local, na situação, foi apurada no filme com o Jimmy Heckman, a polícia sai como um mocinho, mas a situação é bem diversa do que se apurou os fatos reais. Bom, mas é mais ou menos isso que o Alan Parker trabalha. Já a vida de Dave Gale é uma ficção, mas não tão ficção. Se nós vamos concatenar as ideias com duas semanas atrás, quem se informa na internet sobre o que acontece sobre direitos humanos, e tem uma ONG nos Estados Unidos chamada, que é dentro da Universidade de Nova York, que banca exames de DNA para acusados, acusados não, mas sim condenados a pena de morte. Paul House é um senhor que já foi condenado a 22 anos, e há 22 anos de espera no corredor da morte, conseguiu provar, através do teste de DNA, que ele não participou do crime e não há nenhum indício, ou evidence, como eles chamam, de que ele participou do crime. Por quê? As bitucas e cigarros que acharam, o esperma, a pele, não era dele. É do pessoal de veras. Na vítima, que é no mesmo sentido do filme, ou seja, foi estuprada e morta. E ele era o principal acusado. Não conseguiu se provar. Então, o fato e a ficção aqui estão bem implicados. E foi bem interessante porque esse fato é muito recente, fazem duas semanas. Então, ele foi libertado e o processo dele foi arquivado. Bom, então, se alguém aqui achou que isso é ficção, que isso não acontece, há provas de que isso é a pura realidade. Vocês podem jogar no Google, ou em Paul House, vocês vão achar na longa informação, vocês vão achar na Folha de São Paulo e na BBC Internacional sobre esse fato que aconteceu que concatena a ideia com o filme que é ficção. Bom, partindo dessa perspectiva que eu queria só elucidar para vocês, ou seja, fundamentado a onde nós estamos falando, o trabalho do diretor Alan Parker que já vem sendo construído por meio de trabalhar os direitos humanos na filmografia dele. claro, ele fez Evita, vamos botar uma vírgula, ele também teve com medo, mas essa é a triologia principal que ele trata, que eu não gosto de Evita, me desculpe, eu não gosto de musicais, só para delucidar vocês porque eu estou fazendo essa crítica. Eu não gosto de musicais, ele fez uma música, então não consigo de musicais. Então, é mais ou menos isso, ele vai pontuando conforme ele tem espaço, porque a gente sabe que o cinema é dado espaço, ele vai pontuando. Primeiro, o caso da Turquia, que nós estamos falando do Oriente, bem ou mal, eles fazem parte da União Europeia do Armazé Oriente, que nós vamos pensar. Depois, ele vem pontuando Estados Unidos, com o Mississippi em chamas, todos são casos que existiram, e a posterior, ele cria uma ficção, mas que não é tão ficção. São dados sobre o judiciário dos Estados Unidos, que poderiam acontecer lá ou encontrar outra parte do mundo. Quais são os métodos infalíveis do julgamento? Até que ponto nós não somos falíveis? A partir disso, eu já passo agora para uma segunda fala, que seria a questão dos dados do mundo sobre a pena de morte. Eu quero concatenar aqui a ideia dos direitos humanos e a pena de morte e trabalhar isso na perspectiva do mundo. Ou seja, sedimentar para vocês, porque o Monsalino informou que vocês estão nos primeiros semestres, mas sei que vocês são muito interessados por estar aqui hoje de tarde, na segunda tarde, cedendo o horário de vocês para estudar isso. Então, nós vamos concatenar com os dados do mundo. Bom, pode passar o próximo slide, só para eles tenham mais ou menos os últimos dados da Anistia Internacional a respeito da pena de morte no mundo. Isso daqui é o chamado Gavote-Viu, que foi um tipo de combinação e a pena de morte que se aplicava. Essa última combinação foi nas Filipinas nos anos... 1961. 1961. Foi a última execução por Gavote-Viu. Não sei se vocês têm noção mais ou menos de como é que ele funcionava. A pessoa sentava numa cadeira, tinha um furo atrás, ali se enfiava um prego e daí ia lá com o couro esgalhando a pessoa até que quebrava e perfurava. Certas vezes as pessoas acabavam sendo decatadas pela força que era imprimida pelo executor. Então, os outros meios também de execução da pena de morte, desumanas ou não humanas, porque da perspectiva que eu falo para mim que é sempre desumano, então já falo para vocês da minha posição nesse sentido. Embalamento e outros... Lapidação que ainda é praticada no Irã, principalmente contra mulheres amíteras que são enterradas até a cabeça e os homens falam até a metade do corpo para serem lapidados e não fugirem da lapidação. que são